Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração de Yaga para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, muita abundância. Bem, acredite em Deus, Ele planejou uma vida dessa para você. E eu quero te pedir aqui, antes de iniciar esse vídeo, eu peço que você compartilhe esse vídeo, dê o seu like. Poxa, pessoal, é muito importante para mim, tá bom? E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar de uma história incrível, ou seja, de um milionário que fez uma festa e fez o desafio da piscina. Sensacional, vamos lá. Bem, na verdade, esse homem era muito rico e decidiu fazer uma grande festa em sua mansão. Além de ser super rico, ele era realmente excêntrico. Em sua mansão, ele possui uma piscina repleta de jacaréis e tubarões, para início de conversa. E no meio da festa, ele propõe, né, ele propõe, na verdade, um desafio pessoal. E falou assim mesmo, pessoal, 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 eu tive uma ideia. Eu vou dar 150 mil reais, quem tiver coragem de pular na minha piscina e conseguir atravessá-la. As pessoas não acreditaram naquilo e ficaram totalmente, né, perplexas, ou seja, assustadas e tudo cochichando e rindo, e rindo muito. E ninguém teve a coragem de aceitar esse desafio, sabe? O homem então pensou e decidiu dobrar a proposta. Vi que ninguém se manifestou e resolvi agora dobrar a proposta. Além de 150 mil reais, eu vou dar a minha Ferrari 0KM. Gente, uma Ferrari 0KM. O quê? A galera começou a se espantar, 150 mil e mais uma Ferrari? Quem pular na piscina? O que é isso, meu Deus? Meu Deus! Esse cara ficou doido. Mesmo aumentando a oferta, ninguém, mas ninguém se dispõe a aceitar o tal desafio. Pular, né, na piscina repleta de jacaréis e tubarões. Eu acho que ninguém seria maluco o suficiente. O milionário, então, fez outra proposta. Aumentou essa proposta. Vamos lá! Se tiver alguém aqui com coragem o suficiente para pular na minha piscina e atravessá-la, eu vou presentear essa pessoa com 150 mil reais, a minha Ferrari e essa mansão aqui, que foi avaliada em milhões e milhões de reais. Nesse exato momento, houve um barulho de alguém pulando na piscina. O homem havia pulado na piscina lutando contra os jacaréis, lutando contra os tubarões com muito sacrifício. Cara, ele conseguiu atravessar aquela piscina, mas saiu todo rasgado, todo machucado. Os convidados ficaram espantados, admirados com aquela coragem daquele homem, né? O dono da mansão, aquele milionário, se aproximou para poder, né, dar os parabéns a ele. Meu amigo, o que é isso? Eu estou admirado com a sua coragem. Meus parabéns, meus parabéns, meus parabéns! meus parabéns! Aqui está a chave do meu carro, aqui está a chave da minha casa! Nem que pode, né? Mas calma, não acabou a história não, vamos lá! Agora você só precisa me dizer a sua conta, para que eu possa depositar uns 150 mil reais! O homem, então, com a cara de bravo, invocado, respira fundo e diz, Não, 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 eu não quero nada disso! Peraí, que isso? Como assim? Como não? Não! Eu só quero saber quem é que foi o engraçadinho que me empurrou na piscina! Que isso, meu Deus do céu! Às vezes, o que eu quero falar para vocês é o seguinte Que temos a exata impressão de que também, né? Somos jogados em uma piscina cheia de jacaré E tubarões, não é verdade? São períodos de uma luta constante por onde quer que a gente olhe É só provação Mas uma coisa que aprendi é que a pressão sempre aumenta Quando estamos perto da nossa vitória Então, se você está nesse exato instante sob uma pressão muito grande Creia que isso apenas é um sinal que a beira da piscina está muito perto Por esse motivo, quando você sentir vontade de jogar a toalha Jogar tudo para o alto Sabe que não é a hora de desistir Aguenta, firme, força Calma, está chegando Este não é o momento de recuar É hora de encerrar os punhos e adotar uma nova atitude Pois você está muito perto da sua vitória Eu sei que, de repente, você pode estar aí dizendo Ô, meu irmão, parece que quando mais eu rezo Quando mais eu faço a coisa certa Mais eu vejo coisas erradas acontecendo Não é? Pois é Mas em vez de demorecer Em vez de ficar aí desencorajado Tenha uma outra atitude Né? É dia assim, é assim mesmo Dia após dia Isso acontece Mesmo você chegando longe Mas não desista fácil Agora que você já lutou muito aqui Nesse momento Você vai recuar? Você não pode recuar O motivo pelo qual a pressão sobre mim aumentou É porque eu estou prestes a receber o meu pagamento A minha recompensa Você pode dizer sim Entendeu? Júlio, mas isso é o maior desafio Que eu já enfrentei Sim Mas às vezes Desanimar é ficar aí pensando sobre Sobre mim, né? Ah, coitado Coitado de mim Cerre os punhos E diga Eu vou manter a esperança Porque sei que a pressão é maior Sobre a minha Sobre mim, né? Significa apenas que eu estou perto da maior vitória que eu já vi De repente você pode estar aí cansado Pois já derrotou um jacaré Agora apareceu um tubarão E se sente, poxa vida Numa piscina cheia de dificuldades Encalhado nas dívidas Nas queixas Nos murmurinhos Lamentações Meu Deus, você Né? Tá vendo esse vídeo Hoje pra te dizer o que nesse vídeo? O que que tá dizendo hoje nesse vídeo pra você? Não para, cara Não para Jamais você não vai parar Você está muito próximo da borda Insista mais um pouco Creia que Que nesse exato momento Deus está aí respeitando a sua vida Sua vida nova E seus sonhos Tá preparando tudo pra você Está te dando um novo fôlego Capaz de fazer você Não apenas Suportar o desafio Mas o fôlego necessário Para que você Possa vencê-lo Vencê-los Vender todos os seus inimigos Pode ser difícil você ver todos os seus inimigos Se dando bem Enfim Mas a boa notícia É que essa dificuldade Significa apenas que você está muito perto da sua vitória Lembre-se Há uma recompensa Por permanecer na fé Deus promete que O dia do seu pagamento Da sua recompensa Já está a caminho Se você Aprender Ser o prisioneiro Da esperança Levante-se Todos os dias Esperando Por favor de Deus Verá Fazendo coisas incríveis E incomuns Você não apenas irá Superar todos os obstáculos Você não apenas Vencerá Todos os seus inimigos Mas verá Todos os seus sonhos Todas as suas promessas Que Deus colocou em seu coração A se cumprirem E se realizarem Receba esse vídeo Nesse instante Pela fé Que Deus Vai estar preparando tudo pra você Essa borda Esse jacaré Esses tubarões Esses desafios Que você Está passando Isso vai acabar Receba Esse então Nesse instante Pela fé Dizendo Amém Deus 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 me abençoe Abençoe você Que está vendo esse vídeo Compartilhe